O que foi o motivo da repulsa de muita gente Nas redes sociais na última semana Ovelhofilia também Ovelhofilia que é uma prática lá da terra do Marcel, dizem Eu não conheço muita gente de lá Tu ouviu falar de alguma história? Não que tu tenha vivenciado alguma coisa Não ouviu falar de alguma história? O pessoal chulamente falava do Barranquial O Gaúcho brinca com o Barranquial, que não é brincadeira O Lívio Dutra foi perguntado num programa da Rádio Gaúcha ao vivo Isso daí, o governador, na época ele já não era mais governador Mas ele lá da Boa Soroca, da Barranca do Rio Uruguai Como é que era o trato com as ovelhas? Maldade pura com o Gaúcho, que é esse ser aparentemente rude Mas que é um ser que merece igualmente o nosso respeito E dizem que em muitos casos havia conotação Pelo próprio pudor das esposas, enfim As necessidades e as vontades Que acabavam levando a outras práticas Sendo sem muitas vozes Sem hipocrisia Exatamente, sem muitas vozes, sem hipocrisia A iniciação, e isso parte, vamos dizer assim Talvez algumas questões de iniciação sexual Desse povo, desse público que morava na campanha E que não tinha relação, muitas vezes sozinho, sem ninguém E no meio de um lugar totalmente esmo A dizer que é uma inverdade Não tem como dizer Ah, é certo ou é errado? Bom, é questionável Mas acredita nisso? Sim, acredito Acredito e digo ser provável Sem hipocrisia Sem Sem nenhum Isso dá o direito de alguém processar essa fé por aí, por exemplo? Ou fazer apologias Então, eu acho que a gente estava Estava lendo Até as provocações que eu tinha Feito um pouquinho antes ali Sobre esse assunto A gente estava discutindo o conceito Esses dias sobre arte O que é uma evolução de uma arte Dos grandes artistas do passado Definição de traço Definição de evolução De processos O que é Eu tenho desenhos Com várias nuances Versões Com ângulos Quem já foi Pegar aqueles Quadros da Renascença Que tu chega de um lado O quadro te olha Por onde tu caminha São evoluções São técnicas extremamente elaboradas Feitas por mestres Por seus Seus alunos E Novos mestres E assim por diante Hoje a cultura A arte contemporânea A arte moderna Evoluída Que já é Que sobrepõe um pouco até A contemporânea Vale tudo Eu vou botar Eu vou Eu vou colocar Esse copo de cabeça para baixo E que conta a história Que ele tem uma arte E tu vai assistir isso? Tem gente para tudo Exatamente Eu não iria Mas respeito que existe Tem gente para tudo Eu acho que De todo De tudo que se tem Sempre tem que se tirar o melhor Ah, é questionável Essa ação? Pode sim Essa amostra é questionável? Pode até ser É questionável ser Cancelada ou não Pode ser também Mas o que a gente tem de bom disso? A gente está tendo aqui agora Um estudo, né? Um projeto de lei Que ele está trabalhando Em faixas 10, 12, 14, 16, 18 Para as mostras Ok Tu quer fazer a tua arte? Faça Posiciona E o público está alinhado Eu achei que faltou isso mesmo Pelo menos se o público está alinhado Se eu alinhei ao público certo A arte certa É um direito daquele público Desde que dentro de um contexto Aí sim emitir a sua opinião Mas eu não posso hoje pegar uma criança De 8, 10, 15, 12 anos E largar um processo desses Onde vai chocar toda uma formação Que vem vindo ainda Poder eu posso Tanto que se aberto ao público Sem nenhuma restrição de idade Está disposto a isso Então, no resumo Eu acho que essa amostra sim Tomou algumas Algumas Um highlight talvez Excessivo em alguns pontos Mas que ele Se a gente conseguir criar isso Está bom Acho que valeu E eu acho que Sim, são formas de a gente Posicionar a minha linguagem E o meu público Seja ela qual for Tem espaço para tudo Eu acho que tem Mas deve existir tudo Eu acho que A gente pode tolerar Ou a gente tem o direito De sercial Acho que nem tudo é arte Acho que isso Acho que isso serviu Isso aí para Para cair uma ficha Para tudo Nem tudo é arte Porque um artista Todo mundo vai Quem deve determinar isso, Evandro? O artista faz Não, isso é arte Isso é arte Isso é arte Vai ser arte Se for apreciado realmente Eu acho que de repente Uma exposição grande Se tiver um grande público Apreciando, elogiando Claro que existem As correntes de pensamento A arte é algo que é belo Para os olhos Certo? Nem sempre Tu imagina se a Simone Entrasse nessa Estava perdido? Não, belo para os olhos Existem algumas coisas Que são críticas Mas não é sempre belo Polêmicas Tem muito A arte tem muito de polêmica também Porque tipo assim Quando tu vai na Bienal Tu te depara com coisas Que tu realmente Diz assim Não, não Crítica social É importante Crítica social Só que deve ter que ter o respeito Tu não pode Ultrapassar certos limites Mas eu acho que não foi Foi a questão mesmo Da faixa etária Eu acho Essa questão é importante É uma questão importante Levantada pelo Marcelo Porque eu acho assim Tu colocar uma faixa etária Para te visitar Isso eu acho bacana Várias exposições de fotografia Não é mais do que isso Vamos pensar Não só em faixa etária Eu acho que está mais naquela linha Não faça outro Que não quer que faça a si mesmo Então eu vou lá agora Eu sou um artista Sei lá Daí eu pego E daí crio lá uma obra E digo que Ah, todos os artistas Que moram no bairro tal De Porto Alegre São o que? Um xingamento Pô, eu estou agredindo eles Por que eu estou agredindo eles? Entende? Nesse caso Isso é uma agressão A uma religião Por exemplo O que a gente tem que pensar É o seguinte Eu posso ter a minha arte Onde é que eu vou fazer a minha arte? Vou começar por aí Onde eu faço a arte Só que eu achei que você é um espaço mais Eu estou fazendo a minha arte em casa A mostra Eu estou desenvolvendo A questão também Espaço também tem a ver Mas então Quem levou a arte para lá E eu, artista Eu posso fazer o que eu quiser Esse curador Eu posso fazer o que eu quiser Essa é a minha arte Isso também Agora Esta arte está sendo exposta Por alguém Num determinado espaço Não pelo artista O artista Talvez ele tenha Em geral Claro que ele tem interesse Da sua mostra ser Sua arte ser mostrada E aquele é um zeluzinho Mas quem levou Esse quem levou É o responsável Por definir A obra O conjunto das obras A linha de intenção Que ele tem Daquela mostra Para o público Que está Estruturado Marcelo A situação não parece Um pouco mais complexa Isso podia ser feito antes Então Mas aí Ele é o responsável Ele é o responsável Tem problema Em ele ter se responsabilizado Dessa forma Não Mas aí Foi o juízo de valores dele Exatamente Mas o banco Depois concordou E fechou a mostra E qual é o problema Do artista Ele concordou Concordou No momento de abrir E por 30 dias Ele concordou Houve um clamor popular E uma invasão bárbara Das redes sociais Bárbara no sentido De avassaladora Mas também acho Que o público Se tu tem uma mostra De uma empresa Aí também envolve A questão marketing Não foi um marketing Positivo para eles Eles reavaliaram O negócio dele é dinheiro O negócio era ganhar dinheiro Não é bom sim Não, vamos ser franco sincero Então assim Eu acho que de repente Se fosse no Margues E tivesse as mesmas obras Seria diferente Porque é público Bienal Entende? É diferente A Bienal Seria pior por ser público? Não A Bienal tem A Bienal tem uma linguagem Ela tem um processo Que ele traz Vários estímulos Um deles é o choque Choque cultural Exatamente Eu fui a Bienal No gasômetro Que era muito chocante Muita coisa Já traz uma Já está lá querendo Ser surpreendido negativamente Ou positivamente Ela não é uma Acho que teve um erro De avaliação Do próprio Ela não é exaberta Lisiane acompanhou Todo o drama Envolvido em Santander Cultural? Não acompanhei Eu só vi pelas redes sociais E o que você acha Dessa avassaladora Enxurrada De manchetes negativas Por exemplo Contra a entidade Que provocou isso Indiretamente? Nós somos livres Então a gente pode falar O que a gente Entende do que a gente Está vendo Então eu acho Que se tu faz Uma amostra Tu tem que estar aberto A receber elogios E a receber críticas Ficou mais feio ainda Quando decidiram Fechar a amostra? Eu acho que sim Eu acho que se eu tivesse Conta no banco De Santander Santander é um parceiro Da nossa Vale TV A gente tem o máximo Respeito pelo trabalho deles E não se misturam As duas coisas Eu acho que se eu tivesse Eu teria fechado Talvez por ter Eu teria fechado Minha conta Por ter fechado a amostra Não por ter aberto O que eu não teria aberto Se eu fosse eles Mas aí Não sei se emenda Mas ficou pior que o soneto Né, Karina? Mas foi em cima Justamente desse tipo De ameaça Da verdade De correntistas Que queriam fechar conta Eu não acredito Em liberdade De expressão irrestrita Tu pode ter uma liberdade De pensamento Mas tem que se cuidar O que se diz Então vai dizer Uma pessoa vai chegar E lá e dizer assim Inventar Vou pegar um extremo Só pra ver Ah, eu acho que é importante As crianças serem Desde cedo Estrupadas Porque delas vão se tornar Um caráter mais forte Então a pessoa pensa isso E vai dizer isso É uma coisa que realmente Vai causar uma polêmica Ódio e tal Então nem Eu acho que não existe Uma liberdade de expressão Mas quem deve fazer o filtro? A minha moral Ou alguém deve impor esse filtro? É, deveria ter uma moral Uma ética Nesse caso aí Deveria ter um conselho De curadores Não poderia ter um curador Todas aquelas situações Isso não é a primeira vez Que acontece São aquelas situações Que viram polêmicas São normalmente Quando envolve Uma questão Que não deixa de ser Cultura e educação Esses dois pontos E esses dois pontos Exigem um conselho Não adianta Uma pessoa decidir Entendeu? A gente teve casos Aqui também Polêmicos Em relação à educação De uma instituição Então assim É sempre Novamente Entrou de graça No meio da história Entrou de graça A instituição Entrou de graça Ah sim, sim Eu quero dizer o seguinte O que acontece É que falta Mais pessoas Como nós estamos aqui Nós estamos discutindo Vários pontos de vista Sobre o mesmo assunto É um conselho Tá? Isso tem que ter Mas a gente não vai chegar A termo nesse Tudo bem Mas a gente não tem Que chegar a termo aqui Mas podemos chegar Um pouco Um ponto Um pouquinho mais perto Um do outro Mas aí no caso Um conselho Não, mas um conselho Para decidir sobre uma exposição É importante Um conselho de curadores Se eu defino Da minha moral Aquilo que eu posso E que eu não posso Eu estou agindo de acordo Com um conjunto de valores Que me foram legados Eu que eu construí Ao longo da minha vida Se a partir do momento Que vem você e diga Isso você não deve dizer Você está me cerceando O meu direito de dizer isso Porque na minha moral Aquilo ali é permitido Não dizer, expressar Isso é tão banda larga O Nietzsche dizia Que a saúde e a doença São dois pontos De uma mesma linha A gente não sabe Que momento é saúde E que momento A gente está vivendo a doença Em alguns pontos A gente pode estar vivendo a saúde Em outros A gente pode estar vivendo a doença Agora, diferentes pessoas dirão Você está saudável Você está doente É muito difícil realmente De ser politicamente correto Eu vou contar uma piada Mas é preciso ser politicamente correto Eu vou contar uma piada Bah, tem que cuidar Não posso contar uma piada De uma pessoa de cor Não posso contar uma piada De gordo Não posso contar de alemão Não posso contar de italiano Eu Qualquer piada que eu contar Vai ter alguém Que vai se ofender Sabe? O Cariço Não se preocupe Se alguém não gosta De alguma piada Ele conta as piadas dele Sim A gente filtra um pouco É a nossa moral Sim A gente tem o direito De filtrar isso Elisiane Eu acho que não A sociedade está aberta Para tudo Esse é o grande problema A banca paga E recebe E aí Marcelo Como é que fica? A gente está vivendo Dias de intolerância De tolerância zero Ou de Está todo mundo louco Nesse mundo Eu acho que Dentro do que a gente trabalha Principalmente o conceito Da mídia social Ela É um comparativo Até meio Meio Maldoso Que eu vou falar Mas a mídia social Ela tem o mesmo valor Do Voto obrigatório Ou seja Eu vou lá E digo o que eu quero Eu não sei Quem está Criando Aquela Aquela Posição Quem está se manifestando Ele tem o mesmo valor Ele é Um para um Se eu tenho mil Manifestações São mil Não interessa Se esse mil É mais Tem mais condições culturais Ou não tem Tem mais conhecimento Tem menos Se é mais radical Se é menos radical São mil São dois mil São dez mil Se são dez mil Dizendo que aquilo Não está bom Tá, mas eles representam O todo Ou representam Só dez mil Ah, a gente tem Um milhão E Vamos pegar Porto Alegre A gente tem Dez, doze milhões De habitantes Não, Porto Alegre Tem um milhão E meio Milhão e meio Milhão e meio De habitantes Eu tenho um milhão E meio De habitantes Tá Dois mil Duas mil pessoas Disseram que Que aconteceu isso E virou uma Tá aí E o resto Ah, o resto não viu Ou falou Tem certeza que todos Que falaram Viram Ou tu vai na Tu vai na onda É E a manifestação E ela passa a ser Uma manifestação De fato E tá lá Então É difícil De tu mensurar O que que é Também De um lado E do outro Eu acho De novo Dentro de um processo Desses É a mesma coisa Que eu ter uma empresa Eu sou responsável Por ela Se eu resolvi fazer Vamos pegar Eu peguei uma feira Nos meus tempos De empresário Lá em São Paulo Peguei uma feira Botei três recepcionistas Lá E botei elas de biquíni Pô Eu vou trazer um monte De pessoas Para a minha feira Opa Errei o pé Isso aqui pode me Dar uma visão Que eu queria Mas me deu outra Hoje em dia Teu público É Então A mesma coisa Quem sabe Qual foi o motivo Que se levou a isso Para Bom Vou fazer um modelo Impactante Que vai ser Inovador Opa Errei o pé Errou Errou Tomou o impacto E agora Ou tu absorve E segue uma linha reta Ou tu faz o que tu fez Também tem os dois caminhos Então A sociedade tem o direito De se manifestar Quem escolheu essa amostra Tem o direito De ter escolhido E aguenta o tranco É verdade E aguenta o tranco Então O artista O artista É o culpado Na boa O artista Foi convidado E levado Para lá Por alguém Não tem artistas Que não estão mais aqui Tem obras lá De 1910 Então Acho que o maior Foi da empresa Do Santander Talvez um excesso De confiança No curador Porque uma empresa Grande Quando vai fazer Um comercial de tv Por exemplo Eles fazem uma análise Eu acho isso também O que vai impactar Esse comercial Vai ter impacto positivo Negativo Eu acho que se fosse público Seria melhor do que No caso de uma empresa Seria melhor Aí nós seríamos totalmente A crítica continuaria acontecendo Continuaria acontecendo Mas aí Em relação ao curador E os artistas Mas aí tu não voltaria atrás também Tu deixaria a amostra correr Vamos ver essa foto aí, Pedro Vamos desbaratar ela Olha como os homens Se reuniam Para conversar Discutir os assuntos Antes do Facebook Do Instagram Em todas as redes sociais Antes do Orkut Inclusive Nessa época Se eu não me engano A Karina Marese Que lugar é esse aí, Marcelo? Isso é um café avenido? É, se eu tivesse que chutar Eu chutaria por ali Mas não parece ter muito café ali Tem mais para ter cerveja lá atrás Tu não viveu essa época Em Novo Hamburgo, né, LZM? Não, eu moro aqui há pouco tempo Desde quando tu está aqui? Faz uns quatro anos Tu veio de onde? Santo Antônio da Patrulha Ah, a gente já falou Que ela gosta de um schnapp Não, não é schnapp Você gosta de lemoada Cachaça mesmo A gente gosta de rapadura aqui Cachaça com rapadura Sonhos Sonhos Tem para todos os gostos Sonhos Eu não diria assim Os sonhos mais lindos Eu diria os sonhos mais gostosos São em Santo Antônio Receita dos açorianos E aí? Que lugar é esse aí? Pelo que eu estou vendo ali O rótulo da cerveja Antártica Ali eu só acho que é o café avenida Ah, por que tu chuta que é Antártica? Eu estou brincando Minha visão Ele botou os óculos Tem uma Kombi lá do lado de porta Ele botou os óculos nesse meio tempo aqui Não está enxergando se é o guerreiro lá, não? Gente, o café avenida marcou gerações aqui da nossa cidade Tem um livro especialmente escrito pelo Henrique Schneider Chamado Avenida de Histórias Com histórias divertidíssimas Teu pai deve ter participado de algumas daquelas, né, Karina? Mas o meu tio O meu tio Pedro já é saudoso Ele que frequentava bastante café Mas o pai Era um ponto de encontro O pai também frequentou Dos empresários Dos políticos Da comunidade de Novos Hamburgo Tomando seu café Tomando uma cerveja Comendo um lanche Alguém acertou aí, Pedro? O Copete falou O Copete está na audiência Ah, eu acertei primeiro Direto Abraço, Copete Direto da praia A gente mostrou café avenida várias vezes Recuperando a história da cidade Pelo lado de fora Inclusive na foto anterior E hoje a gente traz um pedacinho dessa foto Tirada de jornal Jornal NH da época Nos anos 70 Essa foto mostrando o interior E o lugar de discussão política de Novos Hamburgo Até não ficou muito longe Agora está no Luna Bar E no Bourbon Já era um ponto E no Bourbon Supermercado Claro, Café Avenida continua mais e mais Como restaurante, café Café Avenida é descaracterizado, na verdade Alguns elementos A marca sobreviveu Não, ele faz um bom trabalho lá Ele ganha alguns prêmios gastronômicos e tal Mas não é um ponto de discussão política Vamos dar o serviço Ali na Lime Silva, né? Exatamente Ali na Lime Silva Entre a Pedro Adams e a Bento Gonçalves Luiz Felipe Magalhães Soares Chefe de cozinha Já emenda teu ponto final, Karina Moraes Olha, meu ponto final é convidar vocês a assistir amanhã O programa cá entre nós Às 22 horas E conversando E eu mandei até o WhatsApp pra vocês Vocês não viram? Gilberto Abrão Conversando comigo E eu tive uma honra de saber que eu tô citada no prólogo do livro dele Isso é muito legal Não é pra qualquer um, hein? Olha Não é pra qualquer um Virei uma personagem Um pouco assim, Karina Mas mais uma personagem do romance dele O amuleto de Leila Então foi muito legal E depois a gente também vai apresentar Uma degustação às cegas Que foi feita lá na Expo Inter E a gente vai mostrar um pouquinho dessa matéria especial Boas a gente assim, né, Karina? Pois é, né? A gente vai levar nós lá pra feijoada da Amton Ó, achar um patrocinador Sim Eu me proponho, Rodrigão É Fazer as cegas Eu tô junto Podemos fazer o desafio aqui Vamos fazer o desafio Ninguém deu bola pra mim Opa Eu mandei o ato Pro Pedro? Aham O Pedrão e o Tom Tavam aqui na técnica e não viram? Vamos ver essa questão aí Karina Mas a gente guardou o conteúdo do Gilberto pra ti, tá? O livro tu vai falar amanhã com ele sobre isso A gente falou bastante de vários assuntos E guardamos muito do novo livro pra te poder dar em primeira mão no Caio do nosso Isso que é parceiro, né? A exclusividade é tu Eu sabia já que tu tinha feito essa entrevista, né? Então tá Teu ponto final? Bom Sem Santander, sem Lula, sem Moro ou vale tudo? Então, Setembro Amarelo do CVV Uma criação do CVV, Setembro Amarelo Hoje no Brasil, a cada dia, 32 pessoas se suicidam Ontem até um conhecido de sua mulher 40 minutos Uma pessoa se suicidou, né? De novo, aqui em Novo Hamburgo Então, no Brasil, por dia, 32 pessoas se suicidam Então a gente tem que divulgar esse serviço do CVV Que é o telefone 188, né? Que está à disposição de qualquer pessoa que quiser ligar Pra contar uma alegria Uma tristeza Quiser precisar de uma ajuda pra uma depressão Completamente anônimo, né? Sigiloso, 24 horas do dia Pode ser pelo chat também Tem um site Tem um site Click to call Isso aí Marcelo, outro ponto final? Bom, eu acho que... O programa de hoje foi extremamente interessante Sigiloso É gostoso A gente está com a nossa colega nova Que chegou nervosa E que a gente falou Olha, fica tranquilo Que é um programa divertido E que a gente vai conversando Então, eu acho que, de novo É o prazer de estar aqui De poder discutir o que cai na mesa E espero que, do outro lado Vocês tenham também se divertido E gostado também do programa como a gente Eu queria aproveitar uma provocação só De hoje Da... Luciana Rosa Grando Minha dermatologista Comentei com ela que ia estar aqui Fala meu nome lá Tu não vai falar Se está falado Então, provocação feita Nome falado aqui Obrigado Está tratando meus possíveis cabelos Que estão querendo me abandonar Oi? Está preocupado com isso? O que sobra pra mim, Marcelo? Não, eu não estou preocupado Minha mulher que está cada vez que ela olha pra mim Se tu vai lá no médico Então... Então vai lá, faça Se funciona, me chama Que eu vou lá também Fiquem comigo A campanha é essa Junto com a Luciana Então, é Não me abandonem Continuem comigo Por mais tempo, pelo menos Minha Márcia Que é muito bem-vinda Assim como todo o pessoal Na AMO Parceiros nossos Desde os primeiros dias Da nossa Vale TV E é sempre um prazer Poder contar das coisas boas Que vocês estão fazendo Pra fazer mais coisas boas ainda Vou aproveitar Vou agradecer então E vou deixar o convite Nós vamos fazer na AMO Dia 23 de setembro O terceiro seminário de setembro dourado Identificando sinais e sintomas E encaminhamentos pra AMO criança As inscrições podem ser feitas através de um evento que tem no Facebook No nosso site tem o link das inscrições E pelo telefone da AMO Essas inscrições são pra especialistas ou pra comunidade em geral? Pra comunidade em geral São vagas limitadas Corram No dia 24 No dia 24 A participação da AMO Lá no Namu Na rua Levando os artesanatos das mães Produzidos pelas mães E no próximo domingo Dia 17 Essa feijoada A segunda feijoada Na Segunda feijoada no Resto Bar, que fica na Almirante... Almirante Tamandaré? Ali é Almirante Tamandaré, Almirante Barroso. Agora fiquei na dúvida. Eu também fiquei na dúvida. No Resto Bar. Acho que o Google nos ajuda. No Resto Bar. Isso. Vocês vão fatalmente encontrar no Resto Bar. A gente fica por aí, vem aí. Hoje é dia de Rafa, né? Rafa Piccoli, com o meu amigo é o bicho. Prazer poder conversar. Nada a ver sobre zoofilia, tá? Muito pelo contrário, tá? É engraçado que o Marcelo corre o mundo, né? Ele vai lá do Alegrete, vai pra Lomba Grande, sempre sem ovelhas, né, Marcelo? Isso é o mais importante. Ele tem umas vaquinhas, mas são arrendadas. Com todo respeito a quem faça qualquer outra coisa. Cada um com as suas doideiras. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Amanhã é comigo, hein? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho